Item 18, processo 48.537.86, 2014-16. Pedido de reconsideração interposto pela Santa Helena Energias Renovadas S.A., Santa Maria Energias Renovadas S.A., Eventos de Santo Uriel S.A., em face do despacho 4.309 de 2014, que se refere à análise e celebração do contrato de conexão às instalações de transmissão. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Por meio de portarias expedidas pelo Ministério de Minas e Energia, todas indicadas no quadro 1, esse grupo de três usinas recebeu outorga para explorar sobre o regime de produção independente de energia elétrica as três centrais geradoras. E por meio de cartas, São três cartas protocoladas em 20 de março, 5 de maio e 28 de junho de 2014, a Santa Helena Energia, a Santa Maria Energia e a Ventos de Santo Uriel solicitaram autorização para três diligências aqui. A primeira era celebrar o contrato de concessão de transmissão com a extremóis transmissora, sem a prévia emissão do parecer técnico, sem a prévia emissão do parecer de acesso. Era celebrar o CCT com a extremóis, emissão pelo ONS de parecer de acesso para a conexão das três eólicas, sem a prévia alteração das características técnicas da usina. Esse é um daqueles casos que alterou altura, alterou potência individualizada e tramita no Ministério para a solução. Então, para dar celeridade, já se pediu a emissão do parecer de acesso. E solicitou também a emissão pela CCE de parecer de localização do sistema de SMF. E esses três pleitos, eles caíram na relatoria do diretor jurosa. Ao se promover o julgamento, esse colegiado indeferiu a celebração do CCT com a transmissora extremóis, autorizou a ONS a emitir o parecer de acesso, mesmo sem a prévia alteração das características técnicas. E o último ponto, que era a emissão do parecer de localização do SMF pela CCE, ele ficou sem julgamento. Esse ponto não foi observado no julgamento. Então, diante disso, a Santa Helena interpôs recursos, solicitando o encaminhamento para o terceiro pedido deles. E, em 24 de novembro, fui sorteado o relator do tema, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em face de despacho da diretoria 4309-2014. A matéria aqui, essencialmente técnica, é, de fato, o que destaca-se aqui a competência da diretoria do artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427, matéria em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, sobre a análise da tempestividade, o pedido é do tempestil. E, quanto ao mérito, então, agora é se realizar o julgamento do terceiro pedido, que ficou omisso aqui pelo colegiado, que era a emissão pela CCE do parecer do localização do SMF. E aí, observa-se que, por meio do Memorando 282, de 6 de outubro, a CEM manifestou-se contrário à emissão pela CCE do parecer de localização do SMF, sem a prévia formalização da alteração das características técnicas da usina pelo Ministério. E, no Memorando 282, a CEM deixou consignado que o item 3.34, submodo 1.2, Cadastro de Agentes, Procedimentos e Comercialização, estabelece que, em caso de divergência nas informações encaminhadas pelo agente e seus respectivos atos autorizativos, a emissão do parecer de localização será postergada pela CCE até que a divergência seja sanada. O fato, entretanto, é conhecido tanto pelas interessadas, que solicitaram a exceção, quanto também por esta diretoria colegiada. A CEM informou que emitiram nos autos do processo em tela a nota técnica 56, na qual recomendaram o indeferimento do pedido em pleito semelhante. Da nota técnica 56, extrai-se o seguinte. Então, pondera-se em que a busca pela agilidade nos trâmites tem que considerar, obviamente, todos os normativos vigentes, inclusive o módulo 12.2 do procedimento de rede, aprovado pela diretoria colegiada da ANEL, que exige que o parecer de localização do ponto de medição seja acordado com o ONS. E pondera-se em que, por isso, a CCE não pode, no momento da instrução daquele processo, emitir o parecer de localização do SMF sem manifestação do ANS, que, por sua vez, aguarda autorização formal de alteração de característica técnica. Fecha aspas. É o que pondera a unidade organizacional. E verifica-se, portanto, que o óbvio se apresentado pela superintendência para manifestar-se contrariamente à emissão do parecer de localização do SMF antes da alteração formal das características técnicas do empreendimento foi a necessidade de coordenação entre o ANS e a CCE na emissão do parecer de acesso e de localização. Ocorre que, na decisão conduzida pela diretoria do relator jurosa, o colegiado decidiu alterizar o ANS a emitir, por conta e risco dos solicitantes, parecer de acesso para as três indizinas, independente da alteração formal das características técnicas. Então, se o óbvio era essa interação com o ANS, diante dessa decisão, o óbvio foi removido, o óbvio se apontado pela área técnica. E nos termos do item 3.31 do submódulo 1.2 do Cadastro de Agentes dos Procedimentos de Comercialização, o parecer de localização deve ser solicitado à CCE em pedido instruído com os seguintes documentos sem prejuízo de eventual requerimento de informação adicional a descrição sucinta do empreendimento, diagrama unifilar, ato regulatório emitido pelo poder concedente no caso de empreendimento de geração e parecer de acesso emitido pela ONS. Na linha do voto proferido pelo diretor juroso, a implantação do SMF, em desacordo com a autorização vigente, deve ser encarada como opção do agente setorial e realizada sob sua conta e risco. Assim, caso a autorização não seja alterada, ou seja de forma que as características técnicas sejam distintas das informadas quando da apresentação do pedido de parecer de localização do SMF, deve-se compreender que o agente setorial será o único responsável pelo processo de implantação do SMF. Não vai poder depois compartilhar custo com ninguém. Deve-se, pois, assumir os eventuais ônus advindos, inclusive, quanto ao tempo necessário para a nova análise e emissão do novo parecer de localização e demais atos subsequentes no processo. O pedido de emissão do parecer de localização deve ser instruído, então, com o de acesso do ANS, cuja emissão já for autorizada pelo despacho 4.309 deste colegiado. Adicionalmente, deve-se estipular que, apesar da emissão de parecer de localização com informações divergentes das constantes no ato de outorga vigente, deve-se assentar que a validação definitiva do cadastro do sistema de coleta de dados de energia somente poderá ocorrer conforme a autorização dos empreendimentos. E, nesse sentido, destaca-se o item 3.35 do submódulo 1.2 do cadastro de agente. Dessa maneira, na linha do entendimento adotado pela diretoria colegiada no despacho 4.309, considera-se que, afastado o óbvio se apresentado pela área técnica, ou seja, a emissão do parecer de acesso pelo ANS, pode-se autorizar a emissão pela CCA do parecer de localização do SMF com informações divergentes daquelas constantes do ato de outorga vigente, desde que, quando a validação definitiva do cadastro da SCDE, as divergências encontrem-se regularizadas. Logo, senhores diretores, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.37.86.2014.16, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Santa Helena Energia Renováveis, Santa Maria Energia Renováveis e Ventos de Santo Uriel, em face do despacho 4.309, de 4 de novembro de 14, no mérito, dá-lhe provimento para autorizar a CCE, analise a solicitação, desde que acompanhada de parecer de acesso do ANS, que já foi autorizado, e emita parecer de localização das eólicas dos três empreendimentos, ainda que as características técnicas da usina e o respectivo sistema de transmissão de interesse restrito informados na solicitação não estejam compatíveis com o ato de outorga vigente. E determinar que a validação definitiva do cadastro do sistema de coleta de dados de energia das usinas do item anterior somente seja realizada após a solução das eventuais divergências com os atos de outorga. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de aprovar o voto conforme o texto lido pelo diretor-relator. Próximo item. Obrigado. Obrigado.